Fala pessoal, tudo em ordem com vocês? Espero que sim. Bom, o vídeo hoje é sobre esse consumo aqui do computador de bordo que eu quero mostrar pra vocês. A autonomia. Os outros carros, com 50km, ele já fica nulo ali, já apaga, não mostra nada. Com 50km, 45, 55, mais ou menos isso. Eu possuí já o Cruze, a S10, todos faziam isso. E o Renegade Flex, se eu não me engano, também era assim. Mas esse diesel, ele está mostrando agora um pouco mais preciso, né, a autonomia. Tá em 11km, eu ia fazer uma viagem agora de 40km, estava marcando 18km, aqui no computador de bordo estava 18km, aí caiu pra 11km, eu voltei pra colocar aqui pelo menos 5 reais. Pra gente fazer um teste aqui na prática. Fazer uma economia e um teste desse, até onde vai? Eu já cheguei até 4km, ou foi 3. Quero saber qual é a... A desse computador, se ele vai zerar e... Se ele rota algo mais. Como eu disse, eu vou colocar ali 5 reais, vou voltar pra viagem de 40km, mas tem um posto no meio do caminho. Tanto eu gero um conteúdo pra vocês, como lá o combustível é barato. Aqui é 4,20, 4,16, lá é 3,70. Eu acho que fica uns 22km, vou até marcar também essa distância, pra ficar abastecendo lá. Se tivesse marcando 18km no computador, eu ia arriscar, mas como caiu pra 11, 11km, não dá pra chegar nem um terço do caminho. 5 reais já é uns 2 litros. Se esse carro aqui faz de 18 a 25km por litro, dependendo da velocidade, deve dar pra chegar aí lá. Acho que dá pra colocar um litro, mas eu não vou parar no posto pra colocar 4 reais de combustível. Se bem que 4 reais pra 5 não é nada. Vou colocar 5 reais. Aí, vamos ver qual é desse computador de bola. Se�roffen aqui, vamos lá. Ele não marca tão precisamente assim como os outros Mas é melhor do que se apagar Faltando 50 km, você não tem nem ideia, né? Eu quero dizer que ele não é tão preciso assim Tá em 11, vai pra 10, 9 No caso ele fica 45 Aí cai logo pra 38 33 Ele fica atualizando assim de 5, 5 km No caso agora eu tava em 18 Aí foi pra 14, ficou em 13 Aí cai pra 11 Não deu 12 Eu não sei como é que funciona essa atualização do computador Como vocês podem ver o preço Aqui está de 4,16 Onde é o diesel aqui? Já rodamos praticamente 18 A gente está fazendo 21 com litro A autonomia ainda está em 11 Pra você ver a atualização como é Já rodei 18 Saí de lá com 11 E ainda está em 11 Esse aqui já era pra estar zerado já Já, já ele vai aparecer aí uns 3 km Vou dar aqui uma dica de economia pra vocês Vocês quando pegarem uma ladeira Vocês não coloquem neutro Pois o motor continua ligado O melhor é você tirar o pé Quando você tira o pé do acelerador O motor se desliga Aí você roda praticamente de graça Ó, acelera Os picos estão abertos A gasolina está injetando A gasolina está injetando Quando você solta o pé Pronto, ó Tá desligado o carro Entendeu? O carro desligou As rodas que tá girando o motor Quando você acelera o motor Que gira as rodas Aí quando você coloca aqui no neutro Pronto, ó Tá no neutro O carro tá ligado Entendeu? O carro está funcionando É assim que se consegue uma boa economia Você puxa aqui no acelerador até os 80 E solta E deixa ele aqui na Engatado Deixa ele na Na maciota aqui Até chegar em uma velocidade boa Aí acelera devagarzinho de novo E vai mantendo assim É assim que eu consigo esse consumo Olha aí Coloca 80, 100 Aí solta o pé Autonomia ainda está em 11 É pessoal Parece que a gente não vai ver A autonomia zerar não E aqui não ia sair de uma cidade pra outra Zerado de tudo Será que esses carros de diesel Quando o tanque seca É só colocar o diesel Pra sair do local Antigamente tinha que chamar um mecânico Para tirar o ar do motor Uma coisa assim Será que ainda é assim? Aí pessoal Chegamos ao oposto Eu vou encher o tanque agora Porque aqui é 3,70 24 quilômetros Exatos Rodados Percorridos A gente está fazendo 20 com litro Galera chegando aqui no posto O 15C10 acabou Mas parece que tem um pouquinho ainda do diesel normal Será que tem algum problema? É o jeito Mas eu queria encher o tanque Acho que eu vou encher Uma vezinha Não deve fazer mal Deixa eu ver se essa aqui diz alguma coisa Olha aí É pessoal Vou ter que ir mais adiante Concretizar a viagem E aí E aí E aí E aí